Gente, vocês estão vendo o Parque das Águas, o tão sonhado Parque das Águas aqui no final da Avenida Getúlio Vargas. Com mais uma chuva, praticamente está faltando aqui 15 centímetros para começar a água passar no vertedouro, aqui no Parque das Águas. Ou seja, praticamente o lago está transbordando, está lindo, maravilhoso, dá uma olhada, tudo certinho. Agora o próximo passo é remover alguns lixos, alguns galhos, alguma vegetação que está submersa, plantar a grama na lateral e está pronto o tão sonhado Parque das Águas. Queiram ou não queiram, acontece no nosso governo. Não é isso, minha gente? Dá uma olhada. Depois vocês curtem conosco aí, tá bom? Grande abraço! Obrigado. 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 Obrigado.